Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje eu tenho uma coisa muito especial pra jogar com vocês, cara. O Brian Salomão, que é um dos inscritos aqui do canal, me mandou um mapa bem legal que ele fez e a temática é sobre a 1.17. E eu comecei a jogar e eu achei tão incrível, mas tão incrível, que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês jogando esse mapa que tá incrível, incrível mesmo. E é uma forma também de você, que não conhece muito sobre a 1.17, passar por tudo que vai chegar agora no dia 8. Então, ó, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos comigo nessa aventura que vai ser bem legal, eu te garanto. Ah, e uma coisa importante, vou deixar o Insta do Brian aqui também na descrição, caso você queira seguir ele lá, vai lá, porque isso aqui ficou bem massa. Vambora! Então, vamos lá, introdução, apertar aqui, lembrando que download do mapa aqui na descrição também, Bem-vindo ao meu primeiro mundo, neste mapa na temática do Minecraft 1.17. Olha só, você passará por 10 níveis diferentes, em alguns níveis, dicas estarão disponíveis, caso não consiga. Entrando no modo aventura, e parece que vai começar... Começou, começou, tô aqui preparado, estamos preparados, sim, começamos com 3 vidas a menos, começou a contagem, e começar, nível 1, beleza. Beleza? Olha só, estamos aqui nas bolotas de ametista, e aqui, beleza. Bom, esse puzzle aqui, cada um dos níveis tem puzzles bem legais, ó. E aqui a gente conseguiu a picareta de ferro, e ele vai nos dando os itens pra gente desenvolver e chegar no final do puzzle. Então, se eu não me engano, aqui tem um carvão que a gente consegue quebrar com ela? Não, esse carvão a gente não consegue... Ah, esse carvão aqui, ó, a gente consegue pegar cobre, beleza. E aqui dentro tem uma picareta de diamante, que provavelmente é pra quebrar aquele carvão lá, ó. Bom, aqui, olha só que lindo, são as bolotas de ametista, e parece que aqui, cara, tem alguma coisa lá que eu não consigo ver. Então, provavelmente, a gente tem que fazer uma luneta, né? Porque ametista serve pra fazer luneta. Cara, vamos pegar aquele carvão ali logo de uma vez, porque eu tô doido pra ir pros próximos níveis, que isso aqui tá bem legal. E com a picareta de nederita, eu vou conseguir... Eu não sei o que eu vou conseguir, mas eu vou colocar esse carvão, esse cobre aqui, e talvez a gente consiga alguma coisa interessante daqui, né? Ah, cara, outra coisa que a gente poderia ver é se algum desses a gente consegue... Ah, olha só! Conseguimos aqui, então. Maravilha! Estamos com quatro fragmentos de ametista, agora é só a gente esperar esse cobre aqui. E vamos ver, vamos conseguir fazer a luneta, maravilha, cara, maravilha! Ah, a luneta, cara, um dos itens mais legais da 1.17. Que é basicamente uma luneta mesmo pra gente dar um zoom, né? Nossa senhora, olha isso aqui. Vamos ler a mensagem ali? Drop alguma coisa atrás da fornalha. Olha só, cara, eu acho que é aqui, ó. Atrás da fornalha e... Nível 2! Maravilha! Nível 2. E parece que esse nível a gente tem um parkour, hein? Eu parei, se eu não me engano, nível 3 ou 4. Então até lá, eu já fiz as coisas e eu já sei. Eu não vou ficar aqui mentindo pra vocês. Mas tem uma coisa que vocês deveriam saber, é que eu sou péssimo. Em parkour, cara, inclusive, aqui, ó, dá pra gente pegar um pouco de comida também. Porque como a gente vai ter que ficar pulando, nós vamos ficar com fome, né? Logo, logo. Ai, meu Deus! Conseguiu! Finalmente, cara, finalmente! Eu sou muito ruim em parkour, muito ruim em parkour mesmo. E, olha só, já chegamos aqui nas montanhas, né? Que é uma das novidades que vai chegar na 1.17. A gente tem aqui algumas vagas brilhantes que também vai chegar na 1.17. Inclusive, a gente pode dar de alimento pras raposas, o que é bem legal. Alguém falou raposa? Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara! Isso é muito legal! Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dou de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether. Acesse agora, link aqui na descrição. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma montanha. E lá embaixo, ó... Vamos ver aqui? A gente tem essas dicas. Vamos apertar na dica, que eu acho legal vocês verem o que os filhotes e bebês têm em comum. Eles são fofos? Fofura. Ah! Se em um dos caminhos a solução não aparece, vai pro outro. Tente todas as direções. E, basicamente, aqui no meio a gente tem alguns pós de neve. Então, eu acho que a gente tem que cair aqui dentro. Deve ter alguma passagem secreta aqui em algum lugar. A gente tem que ser rápido pra gente não tomar dano. Vamos ver. Aí, ó. Maravilha, cair. Beleza. Tô andando pra esse lado de cá. Tô tomando dano. Ai. Ai. Sai, parece? Aí, consegui uma alavanca, cara. A alavanca não vai ajudar a gente em nada. Tem que conseguir alguma coisa de couro. Beleza. E aí, também, eu percebi que eu tava gravando a tela errada. Mas, basicamente, é o seguinte, ó. Vamos pegar exatamente esse graveto. Aqui, né? Aqui a gente tem uma dica. Beleza. E ali, isso aqui é muito parecido com a farm, que eu já falei sobre ela algumas vezes aqui no canal, que é a farm de cabeça de esqueleto Wither da 1.17, né? Creeper Corp Productions. Eu acho que é exatamente isso. Com problemas, deposite o item aqui e consertamos. Bom, a gente conseguiu esse ícone. Esse ícone. Beleza. Olha, ganhamos um cajado de raios e uma picareta de diamante. Beleza. Bom, vamos ver aqui. Começou a chover também. E a gente não consegue quebrar nada, cara. Foi exatamente aqui que eu parei. Tá? Bom, a gente talvez craftar. Aqui tem os botões. Olha, os botões spawnam os mobs ali. Então, vamos spawnar tanto o esqueleto quanto os Creepers. Aí, beleza. Olha só, cara. E parece... Uh! A gente consegue isso a gente colocar. Ah! Olha só. A gente coloca ali e aí o raio vai cair e vai... Nossa, cara. Só que é o seguinte. A gente precisa de colocar o Powder Snow. ali dentro pra poder transformar esses mobs, né? Bom, galera. Sinceramente, eu não consegui passar dessa parte de achar o balde de neve aqui. Eu acho que eu sou muito ruim. Inclusive, eu fiz uma bagunça aqui. Beleza. Agora, a gente vai apertar aquele botão ali. E esses mobs aqui, ó. Eles vão começar o quê? 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 A virar os nômades. Sim! E isso é muito legal porque, com isso, esse bichinho que explodiu no ele, a gente vai conseguir o esqueleto Wither. Ou melhor, a cabeça, né? Do esqueleto Wither, ó. Aê! Maravilha! Conseguimos já o mob. Ai, ai, ai. Já tomei dano aqui. E agora, cara, ó. Isso aqui, eu sei que... Cara? O que é isso? Pera aí. E agora, a gente tem que arranjar a forma deles explodirem. Pronto. Não foi o suficiente. Vai fora. Eles não morreram! Basicamente, eu falhei, galera. E pra passar pra próxima fase, eu tenho que colocar o crânio de esqueleto Wither ali. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo, sim, eu vou pegar o crânio no criativo. Mas, eu resolvi mostrar isso pra vocês, ao invés de esconder de vocês. Então, eu mereço, mereço o seu carinho e o seu respeito. Vai! Maravilha! Agora sim, vamos jogar o crânio aqui. Nível concluído mesmo. A gente tem que... Errando tudo, né? Beleza. Então, a gente tem aqui uma túnica de couro. A gente tem que colocar rápido, porque senão a gente não vai... Uh! A gente vai morrer congelado. E, pelo visto, ache três alavancas para poder acessar a sala. Você pode subir pra saber onde está. Nossa Senhora. Pera aí. Tá, entendi. Então, é um labirinto. E, pelo visto, aqui já tem alguma coisa, ó. E pra lá tem outra coisa. Tá, pra cá não tem nada. E a gente veio de cá. Beleza. Vamos ver se tá em... Uh! Beleza. Olha. Ah, entendi. Então, aqui é o lugar que a gente vai embora. Beleza. Agora, a gente precisa de encontrar as alavancas, cara. Isso aqui ficou muito legal, cara. Maravilha! Encontramos uma alavanca. E isso aqui tá realmente bem difícil, galera. Não tá fácil, não. Aí, encontrou uma segunda. E agora só falta mais uma, cara. Se eu falar pra vocês que eu tô completamente perdido e não tenho a menor noção de onde eu tô, se vocês acreditam. É lógico, né? Não dá pra ver nada disso aqui, cara. Mas é muito legal. Ha! Achei a terceira. E agora é só achar a saída, cara. Então, parece que é só eu conseguir colocar esse negócio nesse bloco aqui. Cobre bruto, ferro bruto, ouro bruto. Ah, galera, olha só, cara. A alavanca pode ser colocada em ferro bruto, ouro bruto e cobre bruto. Que é exatamente essa alavanca aqui. Por isso que a gente não tava conseguindo. Cara, que legal, né? Essa aí ficou muito massa. Porque, além de usar os novos blocos aqui de pó de neve de novo, né? O que é bem massa. Ele também utilizou os blocos brutos de minério, né? Que também vão chegar nessa versão, cara. Muito massa. E agora sim, nível 6. Tá, então basicamente a gente tem essas salas cheias de barril e de baú. Vamos abrir todos esses aqui pra gente ver se a gente vai encontrar algum item. A gente já encontrou esse machado aqui. Que maravilha. Já abrimos, então, todos os barris. E agora... Ah! Que massa, cara! Eu tinha que pegar aquele cobre ali. Olha só que legal. Eu tive que pegar o machado pra poder descascar aqui, né? Tirar o efeito de oxidação do bloco, cara. E agora, provavelmente, vai aparecer alguma outra coisa pra gente fazer. E eu acho que vai aparecer favo de mel. É, galera. Encontramos um favo de mel aqui. E agora... A gente tem que aplicar pra poder não oxidar mais. E basicamente o negócio foi o seguinte. Eu apliquei o favo de mel no bloco errado. Eu tinha que aplicar no bloco que eu transformei, né? Que eu limpei ele ali com o machado. Mas enfim, chegamos aqui no nível 7. E aqui estamos nas Lush Caves com os novos blocos, os novos minérios também. Olha só que lindo aqui. Vamos pegar um pouquinho de comidinha. Porque eu estou morrendo de fome. Nós temos também os blocos... Opa, já achá a picareta. Os blocos de azaleia de musgo estão bem bonitos. E olha, a gente tem todos os minérios. Parece que a gente tem que pegar todos eles, hein? Então vamos começar a nossa jornada aqui. Cara, não estou conseguindo pegar nada por enquanto. Bom, essa picareta aqui pode quebrar minério de cobre. Essa aqui pode quebrar lápis lazuli. Maravilha. E parece que nós temos uma aqui que pode minerar esmeralda. Cadê esmeralda? Ah, esse lado de cá. E aqui temos mais uma que pode minerar ouro e... Carvão. Maravilha. Vamos pegar ali o carvão rapidamente. É muito engraçado, né? Essas picaretas. Eu estou com a impressão que o outro... Ah, está aqui em cima, escondidinho aqui, cara. Pode pegar diamante. Beleza? O diamante está do outro lado. E agora eu acho que a gente vai colocar esses novos minérios, né? Só o de diamante que não mudou. Aqui dentro. Beleza, ó. Diamante. Headstone. Esmeralda. Lápis lazuli. Olha, cara. Eu tenho que pegar ouro também e carvão. Beleza. Então, vamos pegar aqui, ó. Mais carvão e ouro. Cadê o ouro? Ali. Ah, e achei a picareta perdida aqui de ferro. Estava faltando ferro também. Agora sim. Agora, maravilha. Vamos conseguir tudo o que a gente precisa. O ouro já foi. O ferro bruto já foi. E agora o cobre. Para a gente ir para o próximo nível. E só falta o carvão. Maravilha. E nível 8. Ah, legal, cara. Eu estou no templo de guardia aqui, parece. Uh. Nós temos aqui alguns itens. Vamos comer um pouco de baga brilhante aqui. E parece que vamos mexer com os excelentes objetivos. Vamos apertar isso aqui. Para a gente ver qual que vai ser a nossa missão, né? Nossa. Nossa. E olha só, galera. Eu spawnei aqui também. Nossa senhora. Vou morrer com certeza. Estão fingindo de morto aqui, cara. Nossa senhora. Já spawnei uns excelentes aqui para me ajudar nessa batalha. Vai. Nossa senhora. Cara, esse aqui está muito difícil. Eles já estão fingindo de morto aqui. Mas pelo menos está mais fácil de... Vai. Já. Já batei um. Já batei um, hein. Estou com fadiga. Mas eles estão mirando nos excelentes. Vai, tia excelente. Vai. Cara, isso aqui ficou muito doido. Mata. 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 Aê. Aê. Só falta um. Boa. 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 Vai. Nossa senhora. Cadê? Não. Morri de novo. Ainda bem que tem um keep in vitro, né? Só que... Cadê, meu? Será que eu matei ele na mão? Não. Não faz isso não, né? Cadê? Ali, ó. Ali, ó. Achei, achei, achei aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí. Boa. Boa. Matamos todos eles. Ah. Vamos morrer afogados aqui. Cara. E... Eu acho que a gente tem que colocar aqui dentro. Ah. Nível 9. Conseguimos. E olha só aqui. Já começamos e parece que a nossa história vai ser também em caverna. A gente tem esse botão pra apertar aqui. E mais nada. Vamos apertar então. Com a chegada a 1.17. Itens já existentes nesse nível, você terá três opções e terá que escolher. Qual dos itens foi que recebeu uma... Preparado? Boa sorte. Não consegui não, cara. Tá muito rápido. Ah. Correto. Não sei nem o que eu respondi. Vamos lá. O balde agora pode ser usado pra coletar nove... Ah. Itens que receberam novas funções. O caldeirão. Por causa da lava. Cara, que legal. Isso aqui é um jogo de perguntas e respostas. O caldeirão agora se enche com gotejamentos e quando neva. Ah. As lula brilhantes. Correto. Ah. Rapaz, eu tô alinhado aqui na 1.17. A bolsa de tinta é usada pra escurecer as placas brilhantes. Legal. É... Eu acho que é o mel. Errado. Eu errei. Cara. Ah. Ah. É o machado, cara. A gente usou isso. Se eu não me engano, eu fui no nível 7. O machado pode ser usado pra retirar a cera dos blocos de cor. O pão não é. A picareta não é. Eu acho que é você. Não. Então é a picareta. Mas essa picareta... A picareta é pra quê? Ferramentas de pedra podem ser craftadas com ardose. Ah. Nossa. Essa aí foi uma sacada boa. Ih. Chegamos no nível 10. Chegamos no nível 10. Temos aqui... Parece que a gente tem que apertar esse botão. Aqui tem... Olha só, cara. Cara, que legal. A gente vai ter que esperar cair aqui pra gente... Pra gente... Olha, tem uma alavanca aqui. Será que a gente consegue mexer nela? Consigo. Mas não muda nada. Caso você erre. Ó. Parece que a gente tem que... A gente pode usar isso aqui pra pegar obsidian. Nossa. Isso aqui é pra eu fazer um portal... Do Nether, cara. Olha só que legal. Eu tenho que colocar um aqui. Um aqui. Nossa. Agora é só esperar esses baldes aqui. É só esperar a lava cair, cara. Basicamente, aumentamos a quantidade de tic aqui pra ser mais rápido. Então agora vamos pegar... E vamos fazer o nosso portal do Nether. Cara. Ué. Achei que era pra colocar ali. É, galera. Fiquei aqui um tempão tentando descobrir como que funcionava. E não consegui, cara. Então eu realmente peguei aqui o balde e coloquei aqui em volta mesmo. E parece que ligando esse portal aqui, a gente finaliza, hein? Então tá na hora de finalizar. Vamos entrar nesse portal e ver pra onde a gente vai. E olha só. Chegamos aqui no Nether. Vou jogar esses cintas aqui dentro. Temos uma alavanca aqui. Com coordenadas que eu já vi ali. Pode ser colocado em bloco de espelhotema. 250, 4, 253. E se tudo estiver certo... Maravilha! Nível concluído. Mapa concluído. Obrigado por jogar e fazer parte do meu primeiro mapa. O prazer foi todo nosso. Um agradecimento pro Dio. A motivação pra esse mapa. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Nossa senhora! Porque o Dio Anathami só confide no Dio. Ah, é isso aí, meu querido. Muito, muito, muito obrigado por ter compartilhado esse mapa maravilhoso com a gente. Eu gostei bastante. Inclusive, lembrando, ó. O link pra fazer download desse mapa tá aqui na descrição. Então joga porque foi feito por muito carinho. E ficou muito legal. E se você quiser dar uma passada rápida pelas novidades do Minecraft 1.17. Que chega agora, dia 8 de junho. Dá uma jogada pra esse mapa aqui que você vai se divertir bastante, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Dio Anathami é só convite do Dio. Todo dia, às 9 e às 18 horas agora, aqui no canal. Então vem, vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Um beijo, se cuida e tchau! Caramba, vem. Fazer um vídeo assim. Muito bom isso aqui, velho. Muito bom isso aqui. Tua chinesinha ali. Caramba.